Fala pessoal, bem-vindos ao canal História em Casa Olá para quem vai entrando aí Bem-vindos ao canal História em Casa Olá Ana Olá Berto Minha amada Josilene Hoje a gente vai falar de África E a gente está ouvindo aí Naná Vasconcelos África, Deus E Tatiel Para participar No nosso assunto No dia ou da noite Olá Tatiel, boa noite Boa noite, tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo bem Hoje que eu descobri que a gente tem Uma horinha de diferença Quando eu vi os seus stories aí Que são 6h da tarde para você Para a gente aqui 7h A gente tem um pequeno fuso horário aí Nós somos um pouquinho atrasados Nada, que nada Não existe atraso não Isso que dá morar em país Isso que dá morar em país continental Como é o nosso maravilhoso Então vamos lá Pessoal Eu vou apresentar então aqui Essa daí É a convidada de hoje Do programa Provoca História Tatiel Moraes É professora de História Trabalha como professora na rede pública Do estado de Rondônia Na cidade de Cocal Estou certo Tatiel? Cacoal 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 Agora está certo Exatamente Suas primeiras palavras Para a gente iniciar o assunto aí de hoje Boa noite a todos É um prazer estar aqui E falar um pouquinho sobre esse tema Que nós marcamos faz tanto tempo E nós não sabíamos que ia ter essa importância tão grande É claro, é um tema super importante Mas no contexto histórico que nós vivemos hoje A gente vê que ele é mais importante ainda Ele é extremamente importante nesse momento Entender o porquê dessa mania de superioridade Porquê essa mania de achar que uma raça Vamos assim dizer Uma etnia tem que ser melhor do que a outra Então eu acho que o tema veio casar certinho Com o contexto que a gente vive hoje É, né Eu estava até falando Até coloquei agora há pouco lá Convidando nossos amigos historiadores Num grupo que nós temos Que esse tema ele sempre foi importante Ele sempre é importante Mas nessa última semana Eu acredito que hoje está no nono dia de protestos Nono ou décimo dia de protestos nos Estados Unidos Ele ganhou uma visibilidade maior E não é por conta de um caso Nesses acontecimentos Então nós decidimos Há muito tempo Como Tatiely disse Então há aproximadamente um mês Que a gente já marcou aqui E caiu na semana Em que esses fatos estão acontecendo Então o que era uma aula de início Apenas de imperialismo da África A gente decidiu aqui Estender o nosso diálogo Para falar das consequências Desse imperialismo na América Tanto na América e Estados Unidos Mas acredito que para a gente Seja mais importante Focar também O que acontece aqui no Brasil Após o imperialismo na África Então vou fazer uma breve introdução Do que vai acontecer por aqui hoje Nesses próximos 55 minutos E aí eu passo para a Tatiely Apresentar o tema Para começar Eu sempre gosto de dizer Tatiely por aqui Que historiador não é fofoqueiro Exatamente Então apesar de A profissão de historiador Há um mês atrás No dia 27 Se eu não me engano No dia de abril Foi vetada Pela presidência da república Nós temos que reforçar Algumas questões Pelo reconhecimento Da nossa profissão E pela importância Da nossa profissão Então é sempre importante Eu acho muito importante Lembrar desde o início Que as nossas falas Elas estão sempre baseadas Em estudos teóricos Então a gente se baseia Em fatos E em estudos científicos História é uma ciência Hoje eu tenho aqui em mão Dois livros Então eu sempre gosto De indicar leituras Então eu tenho aqui O primeiro A Partilha da África Negra Muito bom Tá certo Tá aqui E eu tenho aqui Navios Negreiros De Castro Alves Nossa Esse livro é maravilhoso Quem quer entender Esse livro é muito bom Fica duas Tá E aí A gente vai pensar O seguinte Vamos separar os momentos Aí falando de Então Imperialismo na África Pra gente compreender O processo que a gente Tá passando atualmente De início Eu gostaria de voltar Lá no século XIX Pra compreender O que tá acontecendo Entre as potências europeias Como que é Essa África Pra que a gente Entenda O que é O imperialismo Que vai se dar Num segundo momento Tá Então pra quem tá assistindo A gente vai conversar Sobre um segundo momento Uma segunda onda De colonização A gente pode dizer assim O Brasil Só pra que vocês entendam Faz parte da primeira onda De De colonização E quando a gente Chega no século XIX A partir ali De 1870 A gente tem essa segunda onda De colonização Com os países europeus Que já estão Na segunda revolução industrial Também Partindo pra Pra o que a gente Vai chamar aqui No título desse livro A partilha Da África Que ali a gente vai ver Duas conferências Em Berlim Convocadas por Otto von Bismack Pra decidir Os rumos Das nações europeias E também O que será Do continente Africano E vai se estender Um pouco ali Pra África Também Atingindo até a Índia Então Tatiele O que que a gente Pode trazer E aí É importante A gente lembrar Aqui que No seu canal Eu vejo que você Fala bastante De vestibular Então você traz Bastante questões De vestibular O Enem é pouco Isso Então a gente Vai fazer uma mescla Aqui eu tenho Bastante professores Então como eu mostrei Pra você lá A gente tem 50% Aqui De professores Então existe uma participação Que é muito boa Que eles comentam aí Colocam algumas questões Também Mas vamos fazer Então esse diálogo Entre professores E entre talvez O que possa vir Para o Enem Até mesmo Tema de redação Quando a gente Quando a gente Fala de atualidade Né Mas vamos começar Lá atrás Tatiele É Que que você pode Trazer pra gente Aí Do século XIX É Do que que tá acontecendo Ali na Europa Do que tá acontecendo Na África Como que vai se dar Esse imperialismo É Como você disse O neocolonialismo Ele é totalmente diferente Desse primeiro colonialismo Que nós tivemos Que foi mais voltado Pra América Vale ressaltar Que nesse colonialismo Lá do século XV Início do século XVI A África também Foi explorada Mas de uma maneira Menor Vamos assim dizer Era mais na sua margem Mais próximo Ao oceano mesmo Diferente das Américas Que os europeus Adentraram aqui Tomaram posse de tudo A África ficou mais Em cidades vitorâneas Mais próximo ali E o Egito Que o Egito já há muito tempo Ele já era destacado Pelos povos ali Foi Um dos berços Das civilizações Como nós conhecemos E Então assim São dois contextos Totalmente diferentes O que aconteceu Com a África Após esse neocolonialismo É totalmente diferente Do que aconteceu Com as colônias americanas Porque a forma De exploração Foi totalmente diferente No primeiro momento Lá nesse Nesse primeiro colonialismo Era mão de obra Escrava Basicamente Era só isso Que eles queriam E no neocolonialismo Não Lembrando que a gente Está entrando aí No século XIX Com a nova Revolução Industrial A segunda revolução industrial Então nós temos Novas formas De fazer mercado Novas mercadorias Surgindo Novas fontes De energia Surgindo Então o que o europeu Precisa agora Além de Desocupar um pouco Do seu território Porque era super Populacionado Eles precisavam também De mão de obra Barata Porque eles não queriam Mais escravos Porque escravo Não era consumidor Por isso que eles Brigaram tanto com o Brasil Pelo fim da escravidão Por isso Tem alunos Uma aluna Uma vez falou assim Ah professora Os ingleses são muito bonzinhos Eles quiseram Acabar com a escravidão Na verdade não Eles queriam Um mercado consumidor Escravo não recebia Então escravo não consumia Então não é pela bondade É por uma questão De mercado Então a Europa Precisa disso Não só a Europa Os Estados Unidos Também Porque ele fez parte Desse neocolonialismo Assim como o Japão Então eles estavam Precisando de campo Tanto pra mão de obra Mais barata Quanto pra mercado Consumidor E matéria-prima Porque o carvão Já não era fonte De energia Nós tínhamos outras Fontes de energia Surgindo aí O petróleo As coisas feitas Com fios de ouro Que usavam o ouro Como transmissor Também E querendo ou não Gente Eu sempre falo isso Para os meus estudantes A África É um dos continentes Mais ricos Que existe Nesse planeta A riqueza natural Deles Em metais Em pedras Em petróleo Tudo isso é muito grande Mas Ele foi colonizado Neocolonizado De forma totalmente errada Então a Europa Ela vem com essa Esse novo Século XIX Chegando Novos pensamentos Surgindo novas ideologias Surgindo novos pensadores Muitas revoluções Dentro da Daquele continente Tão pequeno Porque o continente europeu Não é um continente Grande Até porque ele Divide aí com a Ásia Então eles precisavam De mais espaço E aproveitaram Que a África Estava lá Tranquila Tinham saído de lá Depois do fim Da escravidão Eles não ligaram Mais para a África Para que eles precisavam Lá Se eles não tinham Mais escravos Para pegar lá Então deixaram O povo africano De lado E estavam vivendo Sua vida aqui Quando eles Percebem Que eles precisam Desse novo mercado Eles precisam Dessa matéria-prima Porque a Europa Já estava acabando Com todos Seus recursos naturais Eles lembram Da África E resolvem Voltar para a África Tá, vamos lá Vou interar Com a fala De Tatiana Então vamos lá Primeira coisa Que eu tenho Para trazer É que a gente Então aqui Está falando A França A partir de A França E a Inglaterra São grandes rivalidades Europeias Desde sempre Desde suas formações Desde sempre Apesar que Nas guerras Estão ao lado Durante todos os períodos Elas são rivais E com disputa De trono A gente tem aí Disputa de trono E disputa Territoriais E tudo mais A França A partir de 1830 Ela já começa Com o pensamento De imperialismo Na África Só que Esse imperialismo Ele não vai se dar De início Ele vai se dar Somente lá A partir de 1870 A partir de 1870 Nessa década Existem algumas Coisas importantes Que acontecem Na Europa Formação Da Alemanha E formação Da Itália Tá, então a gente Tem aí Dois estados Nacionais Gigantes Se formando Na Alemanha A gente vai ter Um personagem Extremamente importante Tanto para a formação Quanto para esse processo Que a gente vai conversar aqui Dos 20 primeiros anos Que vai ser Um cara chamado Otto von Bismack Né Ele é um chanceler Ele é um diplomata Dos melhores Naquela época É E aí O que que tá acontecendo Então ali Vou colocar aqui Como causas Que talvez fique mais É claro Pra gente Compreender então Quais são as causas Que eu vou trazer aqui Pra essa Esse imperialismo Na África Primeiro Uma instabilidade internacional Uma disputa Por industrialização A gente tá aí Na segunda revolução industrial Como a Tatiely Bem colocou Uma disputa Por material combustível Né A gente tem aí Os países Já Dentro desse processo Com o progresso Econômico E militar Produzindo pra indústria De guerra É importante a gente Pensar também Que é no final Do século XIX Que a gente tem aí Quando a gente vai falar De grande guerra A gente já tem a formação Das alianças Acontecendo aí Isso vai desembocar Também conflitos Dentro da África Tá Quando a gente Olhar mais pra Dentro da primeira guerra mundial Já tem países ali Fazendo alianças Né E aí vão ter Fagulhas Que a gente pode chamar Fagulhas poderosas Né E aí essa corrida Por colônias Um outro fato Extremamente importante Tatiely Que eu gosto De colocar Nessa questão É a ausência De mecanismos Institucionais De resolução Não violenta O que significa Essa ausência De mecanismos Institucionais Não existe Por exemplo Tudo bem Que possa A gente pode pensar Que não funciona Como deve funcionar Uma ONU Né Naquele momento Que vai fazer O intermédio Ou deveria Fazer o intermédio Entre As grandes potências Aí que pode entrar Em conflito Então Até mesmo Pra alunos Que estudam Primeira guerra mundial Aí A gente vai pegar Esse pré-guerra O que que aparece Nos livros E aí eu vou ser Bem didático mesmo Ali no colegial No colégio mesmo A nono ano O que que você vai ver Nos livros didáticos Ali Quando você vai falar De guerra Você vai falar ali As disputas Dos países Alsácia e Lorena Sendo disputada Lá atrás Em 1870 Numa guerra franco-prussiana Né A Prússia Vai se tornar A Alemanha Então a gente já tem Essa corrida Entre A disputa Desses dois países Aí Uma outra coisa Muito importante Que eu sempre gosto De trazer Nesse ponto É uma questão Do que é A África No século XIX Né Primeiro A África Aguentaria O poderio militar Que a Europa Já estava Produzindo Dentro de suas indústrias A Alemanha Extremamente poderosa Uma França Extremamente poderosa Uma Inglaterra Por exemplo Uma Grã-Bretanha Extremamente poderosa Uma Rússia Que por mais Que não esteja poderosa Mas comparando Com Era potência Né Países Africanos A gente vai ter Aí Bem Poderoso Se a gente Fizesse Esse comparativo Japão Por um lado Estados Unidos Por outro lado Fugindo um pouco Da Europa Né Então aí A gente vai ter Os países O que está acontecendo Dentro da África Nós não temos Estados Nacionais Fortes Na África Que consiga Segurar o avanço Dos estados Nacionais Europeus Então quando a gente Fala assim Ah os caras Partilharam a África Uma cena muito clássica É Os europeus Sentados numa mesa Com facas Cortando a África Em pedaços Uma pizza Os alunos podem pensar E os africanos Não fizeram nada E aí Tatiel Será que os africanos Conseguiriam Frear o avanço Europeu Na verdade Nós tivemos Algumas revoltas Mas foi uma Luta muito injusta Né Porque a África Ela não Tinha Esse poder Armamentíssimo Era um continente Muito rico De coisas naturais De cultura Mas eles viviam Mesmo que Num mundinho Isolado deles Tanto que A maior parte Do continente Ele não era nem Era formação ainda Estilo Que a gente vê falar Nas cidades Lá do Egito Na Etiópia Eram mais Vilarejos Do que grandes cidades Eram poucas As grandes cidades Os impérios Bem formados Que tinham ali Até porque Gente A África Eu sempre falo Gente A África Não é um país Pra começar A África Ela é um continente Ela é algo assim Grande Se o Brasil Que é um país A gente já trata Como um continente Agora você imagina Aquele continente todo Então nós tínhamos Lugares que se desenvolveram Muito bem Que é o Egito Tanto que não teve Essa grande invasão lá Nós tínhamos Marrocos Também Já se desenvolvendo bem Que eles já conseguiam Lidar muito bem Com isso Foram Menos afetados Vamos assim dizer Mas aqui Pra baixo Perto Onde hoje é a África do Sul Eles viviam Totalmente diferente Eles tinham Uma cultura diferente Eles não tinham A necessidade De ter armas De fogo Vamos assim dizer Eles tinham A necessidade De ter as armas Ter os seus soldados Pra enfrentarem Batalhas entre eles mesmo Territoriais entre eles Agora Quando você pega Um cara Com uma lança E chega um Com uma 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 espingarda Nem era espingarda Mas na época Eles já começaram Com as metralhadoras E tal E você vem Com essa metralhadora Qual é a chance Desse povo Eles até tentaram Nós tivemos Algumas revoltas Né Mas Não resolveu Porque era Totalmente injusto Em lugares Mais desenvolvidos Onde o povo Já estava Mais preocupado Com essa questão Porque já Vinha sofrendo Desde o início Lá Tentando ser invadido Desde o início Da formação europeia Eles já se armaram Melhor Que foi o caso Do Egito E de Marrocos Eles tentaram Pelo menos Se armar melhor Tanto que conseguiram Se livrar Muito mais rápido E já esses Mais pra baixo Que não tinham Esse problema Eles não tinham A menor chance Infelizmente Tá Vamos lá O Huberto Carvalho Disse aqui A África sempre foi São duas perguntas A África sempre foi Um país De minorias O que você tem a dizer Da pergunta Primeira aí Tatiely Primeiro que a África Não é um país Né A África é um continente Mas não A África Quando ela era Habitada Só por africanos Ela tinha As suas diferenças Mas eles eram Totalmente desenvolvidos Pra eles Eles tinham Povos muito ricos Ali Tanto que nós temos Os povos aqui Da África do Sul Mesmo que os Tamburetes Dos reis Eram feitos Totalmente de ouro E eles dominavam Boa parte Então Do jeito deles Vamos assim dizer Eles eram Super desenvolvidos É claro que você não vai Comparar um povo Com o outro Você não vai comparar Ah, mas em comparação Com a Europa Eles não eram desenvolvidos Isso é errado Porque cada povo Tem a sua cultura Cada povo tem que ter O seu costume Então não A África nem sempre E a gente tem que refletir Também o que é Desenvolvimento Exatamente Então Na relação da África Ser de países Formados Então reformulando Aqui por maiorias De pessoas Que sejam minorias Também cabe Uma reflexão Do que são Minorias Porque se a gente For pegar o termo Minorias A gente vai falar De maiorias Não de minorias Então Aí na segunda parte Da questão dele É assim Quando começou o neocolonialismo Na África Para deter os europeus Essas explorações A África em si Não tinha um governo Forte para Barrar As explorações Eu acho que você Já discursou A respeito desse tema Mas eu queria trazer aqui Só um termo Que talvez Simplifique tudo Que você falou A África Ela era formada Por sociedades Pré-estatais Né? Então eu acho Que esse termo Pré-estatal Ela já consegue Configurar O que era A África Então não tem Um estado Forte Como as grandes Nações Que estão se formando A gente tem que entender Nesse processo Que a Europa Aqui no século XIX Que a gente está Conversando É quando está Se formando Seus estados Nações ali Então por exemplo Na década de 1870 A gente tem a formação Da Itália Como eu disse no início A formação Da Alemanha Então até A Europa Está unindo Diversos Estados Independentes Né? Porque a gente Vê ali uma Na formação Da Da Itália É Uma disputa Pelos estados Independentes Italianos Ali da Península Itálica Né? Que vai se fortalecer Com Piemonte Sardenha Para se unificar Na Alemanha A gente vai ver Uma disputa Muito grande Entre Áustria E Prússia Né? E aí com os Overem Que é um Um tratado De De comércio Que a Áustria Propõe Aos 19 Estados Alemães Vai conseguir Unificar a Alemanha Isso somente Em 1870 Então se Alemanha França Está se Ou perdão Alemanha Inglaterra Ou Alemanha E Itália Porque França E Inglaterra Portugal E Espanha Já estão Há algum tempo Ali Se eles estão Se formando Agora Imagina A África Por isso que eu acho Que é importante E traduz Bastante O termo Sociedades Pré-estatais E aí A gente vai ter Também Dentro do Imperialismo Da África Dois momentos O primeiro momento A partir de 1870 Que Quando a Alemanha Se Se forma Como País Ela vai Como República Ela vai Conseguir Perdão É império É império Até o Império Império A Alemanha Quando faz Sua unificação Ali a partir De 1870 Otto von Bismarck Vai ser um diplomata Que se você procurar No Google Diplomacia Bismarckiana Você vai achar O que esse cara Estava organizando Ali pela Europa Tanto é Que se a gente Pegar essa partilha Da África Ela acontece aonde? Em Berlim Né? Então Tem duas reuniões Em Berlim Quem convoca Isso é Otto von Bismarck Então o primeiro Momento Desse Colonialismo Né? Na África É de 1870 A 1890 O que que acontece Em 1890 Otto von Bismarck É demitido Do governo Alemão E entra Guilherme II Sanguinário Genocida E ele vai pra cima Da África também Até então A Alemanha Não tinha tomado Partido com isso E aí a gente Vai ter um período Que eu chamo De desestabilização Da longa paz Que é quando Vai acabar ali Com tudo mesmo Alemanha Extremamente poderosa Como sempre Se a gente pegar aí Desde a sua formação Até hoje Olha aí Dentro das duas Guerras mundiais O que que foi A Alemanha também Extremamente poderosa Né? E aí a gente Vai ter a partir De 1890 Que vai até 1914 Então a gente Tá conversando Aqui num período Que vai de 1870 Até 1914 No início Da primeira Grande guerra Tá certo? É E vale lembrar Que a Alemanha A Alemanha Assim como Caçou confusão Na África Né? Ela também Estava tentando Desestabilizar a paz Dentro da própria Europa Né? Ela tava ali Fazendo Ela queria se tornar A grande dominadora Da Europa Também Ela tava com Muitos ciúmes Vamos dizer Da Inglaterra Que tinha esse posto Até então É uma disputa E será que A Grã-Bretanha Quando a Inglaterra Quando a Alemanha Poderosa Olha pro seu Poder De indústria No início Do século 20 E monta Uma marinha Mais poderosa Que a marinha Inglesa Será que Os ingleses Vão achar Que isso Tá legal Claro que não Eles começam A se Armar Também E conquistar Mais territórios Porque naquela época Ainda se pensava Que quanto mais Territórios Você tem Mais poderio Você teria Eu não sei Se esse pensamento Seria assim Até hoje Hoje as pessoas Não se preocupam Tanto com A terra Com o território Mas a Inglaterra Ela via Que quanto mais Ela tivesse Tanto que Ela vai Praticamente Monopolizar Ela vai Quem ela quer Vai conseguir Os estados Ali dentro Da África E ela vai Começar A se preocupar Em também Criar Alianças Ela vai começar A fazer as suas Primeiras alianças E uma das primeiras Alianças Que ela vai procurar Como sempre É a da França Apesar dele Igual você falou Apesar de serem Dois países Que desde sua formação Desde o tempo Do povo franco Ali Eles se odiarem Eles vão fazer Uma aliança Para não deixar A Alemanha Se tornar tão grande Assim E começar A conquistar Mais territórios Ou seja A Alemanha Cada vez mais irritada Que algumas pessoas Dizem assim Ah é por causa Da morte Do arqueduque Que comeceu A primeira guerra mundial E na verdade Foi só a desculpa O povo já estava Caçando uma desculpa Para ter uma guerra Matou Então agora A gente vai Começar de verdade Ó Nosso amigo Maravilhoso Toda vez Eu indico Esse canal aqui História Da Ásia Ele coloca aí Muito importante A colocação dele No dia 22 de janeiro De 1879 Estou acrescentando O dia e o mês aqui Na batalha de Isandlauana Os britânicos Foram derrotados Pelo Zulus Olha só que importante Já ajuda a responder Aquela questão Lá atrás Do Berto Carvalho Que se Desculpou aqui Disse que se expressou Errado Isso acontece Que também Haviam ali Nações Poderosas Dentro da África Uma outra coisa Importante Da gente citar É que A gente está falando Aqui mais Da Ásia Subsaariana Porque também Ao norte da África A gente tem aí Desde A morte De Maomé O domínio Islâmico Na região Que também Não são Tão Bobinhos Assim Então a gente Tem ali No norte da África Se a gente pegar Até hoje Digita no Google Aí A expansão Do islamismo Você vai ver Que toda aquela parte Do norte da África Até hoje É muçulmana Em alguns lugares Como religião Oficial Se você pegar Uma Nigéria Por exemplo A gente vai ter Aí como religião Oficial E o livro De leis É o Alcorão Interpretado Da forma Deles Então a gente Está falando De uma África Mais para baixo Ao sul Mas também A gente cabe Citar aqui Que a Inglaterra Ela ciscou No Egito Em 1870 Então Ela ciscou Ali No Egito Se a gente For falar Mais Para trás Um pouquinho Então o Egito Sempre foi muito Cobiçado Napoleão Bonaparte Esteve no Egito Alexandre o Grande Esteve no Egito Os muçulmanos No Egito Os britânicos No Egito Então a gente Tem aí uma região Muito disputada Aí eu acho Eu acho que cabe Agora A gente partir Para Berlim Então a gente Tem aí 1878 Ainda com Otto von Bismack Como Chanceler alemão Ele vai convocar O que A gente vai chamar De congresso Ainda não é Conferência Porque foram Duas reuniões 1878 Congresso de Berlim E Otto von Bismack Ele estava Preocupado ali Em resolver Algumas questões Nos Balcãs Provocado pela Entrada dos russos Na Bulgária Os russos Vão tentar A qualquer custo O acesso A um mar Que não seja Congelado Para conseguir E isso vai se dar Até mesmo Na Primeira Guerra Né Então A gente vai ver Então Que os russos Ali na região Dos Balcãs Vai causar Um desconforto Que Otto von Bismack Vai convocar As nações europeias Isso 1878 Para fazer um diálogo Para resolver Essa questão E aí Seis anos depois 1884 Conferência De Berlim Que os estudantes Vão conhecer Como Partilha da África O que Que acontece Aí Tatiana É É aqui Que Tudo começa A dar errado Para a África Né É aqui A grande A grande Decisão Essa conferência De Berlim É onde os países Europeus Falam Não Não procuram Saber O que Que o povo Africano quer Qual é a importância Da Para a população Engraçado Os europeus Estavam preocupados Com as resistências Que estavam acontecendo Ali Então Eles decidem Dividir A África A grande partilha Da África E é claro Que isso Vai gerar Mais briga Para frente Né Porque Na verdade Primeiramente Quem vai idealizar Essa ideia De conferência De Berlim É Portugal Porque Portugal Ele se sentia Totalmente excluído Né Apesar de ser uma potência Portugal Ele ficou com poucos Territórios Na África E Portugal Desde Perdeu O território Da América Depois perdeu Muitos territórios Na África Mas em Portugal Ele achava Que ele tinha Direito Ainda Esses territórios Africanos Porque ele foi Basicamente O primeiro País europeu A conquistar A África Vamos assim dizer Então Eles vão Fazer De novembro De 84 A fevereiro De 1985 Eles fazem A primeira Vão reunir 14 grandes potências Europeias E vão dividir A África Entre essas 14 grandes Europeias Foi de forma Igualitária Não Eles Debatem E aí Um dos critérios É o país Que tem mais Condições financeiras O país Que mais tem Condições financeiras É o que vai Pegar mais Territórios E alguns Países Como Portugal Coitadinho Continua sendo Excluído Do rolê E o império Alemão Que estava Crescendo Também ainda Não atinge Tanto de território Que ele achou Que ele tinha Direito Ele vai ser Também Portugal vai ser Totalmente excluído Do rolê Ele vai pegar O resto E a Alemanha Ela vai ficar Também Com menos território Do que eles achavam Que teriam direitos Tá Aqui como eu falei Tem vários professores Eu gosto de dar Um salve Para eles E indicar Para os nossos Espectadores Teve um cara Que deu um tchauzinho Aí embaixo É o Biro Na história História do Brasil Ele está fazendo Uma série Que legal Desde o início Ele está fazendo Uma série E vai Agora ele está Entrando no governo Vargas já Então ele começa Lá em 1500 Já está no Vargas Tá E ele está fazendo Parceria com outro Historiador Carioca Os dois Que é o Otto História também O Otto está fazendo História Geral E ele fazendo História do Brasil Confiram lá Os dois canais Vou dar um oi Para a minha tia Minha tia todo dia Entra aqui E dá um oi A Cleo Oi também A história da Ásia Indica aí um livro Olha lá É sempre bom Por isso que é bom Ter professores aqui Sim O esse Dividir para dominar A partilha da África Está anotadíssimo Depois que conclui aqui Tatiel O que eu faço Eu assisto de novo A live Anotando as indicações Eu salvo Ah legal E assisto E coloco as indicações Todas as citações De livro aqui Eu coloco tudo Na descrição do vídeo Que aí quem quiser Já comprar Já compra Vamos lá Conferência da África Que nós estávamos falando aqui Vamos lá Resumindo aí O que a Tatiel Já colocou muito bem Qual foi um dos critérios Um princípio Dois princípios Teve aí A história A história aí Da conferência de Berlim O primeiro princípio Foi ocupar de fato Foi o que a Tatiel Falou Quem conseguir chegar lá E dominar Beleza Não adianta a gente Pegar aqui no papel E falar Isso é seu Isso é seu Isso é seu E não dominar Então tem que ocupar Então quem chega lá Colocar seus exércitos lá Começar a fazer o povo Trabalhar Produzir Ganhou o território E o outro Não pode reclamar E uma outra coisa Muito importante Vai acontecer No reino do Congo Que a Bélgica Nessa conferência Vai ganhar O Congo E o Congo Vai virar Pessoal Depois dá uma olhada No mapa O tamanho do Congo Em 1884 Que é o tempo Que a gente está falando aqui E presta atenção O que aconteceu aí Rapaziada Anota aí o bagulho O Congo Virou propriedade Particular Particular Tipo Minha casa De campo Do Imperador Belga Olha só que situação Leopoldo E vale lembrar E vale lembrar Que tinha dois grandes rios ali O Niger e o Congo O cara dominou Tipo Os maiores rios africanos É um dos maiores rios Ganhou Ganhou isso daí Na ideia ali Então ó Vale a gente citar Alguns países aí também Dentro da África Que não foi citado aqui Itália e Espanha Também foram muito importantes Eu acho que os maiores aí Que a gente vai citar É Bélgica, Portugal, Itália, Espanha Inglaterra e França E Alemanha Alemanha Né Deixa eu ver aqui Podem mandar aí Não esquece da Alemanha não Senão eles ficam muito chateados É Porque eles lutaram Então Vamos lá Uma das coisas também interessantes De se falar É que as nações europeias Enviaram antropólogos Para estudar as sociedades Presentes na África Como forma de conhecer elas Para dominá-las Quem escreve isso É Flaviana Underline Lombardi Importante também E vale lembrar também Que quando eles começam A fazer esse domínio todo Principalmente a partir Dos anos 80 De 1800 Eu falo anos 80 Parece De 1880 É Que eles passam a proibir Até a própria língua nativa Né Quando eles começam A invadir de verdade Principalmente a partir Dessa partilha A língua nativa Ela tem que ser excluída Do dialeto Das populações Eles tem que aprender A língua do país Que está Sendo Que está colonizando Vamos colonizando Estão invadindo Tanto que é um reflexo Até hoje Você pega o continente africano Eles falam inglês Francês Português Espanhol Eles falam todos os idiomas Por quê? Porque a língua nativa deles Foi totalmente massacrada Eles O europeu não entendia Se eu não entendo O que você fala Não é eu Que tenho que aprender A falar o que você fala É você Que vai ter que se virar E aprender o que eu digo Eles vêm com essa ideia também A cultura como um todo Ela é destruída Então as religiões Os idiomas As práticas todas ali Que esse povo tem É tirado deles Isso a gente também estuda ali Quando a gente fala No século XVI Da colonização da América E que vão buscar escravos lá Acontece aqui também Então hoje nossos indígenas A língua oficial do Brasil É português Se ele quiser sair Da tribo dele Se comunicar Ele não vai falar tupi Não vai falar Seja lá qual for O idioma Huberto mais uma vez Carvalho aí Justificativa A missão civilizadora Darwinismo social Cara Isso é complicado E o História da Ásia Está parabenizando E aí Esse darwinismo social aí O darwinismo social Que não tem nada a ver Com Darwin Eles usaram A teoria de Darwin Simplesmente como desculpa É mais por Herbert Spencer Do que por Darwin Tanto que muitos Historiadores Mais pra frente Vão falar que é mais Um spencerismo Do que um darwinismo Porque Darwin Ele não falava Que existia Uma raça Superior a outra Simplesmente existiam Grupos que iam evoluindo E os outros Iam ficando pra trás Grupos de animais Ele via isso Nos animais O animal que fosse Evoluindo Ele ia pra frente O que não fosse Independente da corda Ele não tinha nada a ver Com isso E Spencer Ele vai usar isso Como desculpa Eu trouxe um trecho De uma frase aqui Que eu quero ler Que eu achei super Interessante Que resume bem Esse darwinismo social E é uma frase De Julius Ferri Que era um diplomata Também francês E ele fala assim Para os países Industriais Exportadores A expansão colonial É uma questão De salvação Em nosso tempo Diante da crise Que atravessam As indústrias europeias A fundação De colônias Representa a criação De uma válvula De escape Dos nossos problemas Devemos dizer Abertamente Que nós Pertencemos A raças superiores Temos direitos Sobre as raças inferiores Mas também Temos dever De civilizá-las E civilizá-las Por quê? Porque esse povo Tinha mania De nos separar Em grupos Nós Existiam três grupos Os bárbaros Os primitivas E os civilizados Os primitivas Eram os asiáticos Por isso que eles Quase não Não fizeram Essa dominação Toda O continente A Ásia Ela conseguiu Sair muito melhor Dessa colonização Não tão bem Mas um pouco melhor Do que a África E os africanos Eles eram considerados Bárbaros Por quê? Porque eles tinham Rituais diferentes Eles adoravam Deuses Muito diferentes Tinham Pequenas tribos Pequenas comunidades Perdidas Ali no meio da África Onde as mulheres Eram As líderes E não os homens Tinha as mulheres Sendo super Super líderes Um papel muito importante Dentro da sociedade E aí Os europeus Vão para esses lugares Usando o darwinismo social De que existe Uma raça Superior E coincidentemente Essa raça superior É o europeu Olha aí Que coincidência Eu vou levar A civilização Para você Dizendo que existe Uma raça superior Mas olha Eu sou essa raça superior E aí Ele vem Com esse darwinismo social Dizendo que Que o homem branco Tinha o fardo A missão De quase que divina Apesar deles Muitos não acreditarem Que Deus existia A maioria deles Não acreditavam Nessa questão de Deus Mas eles usavam Quase como divino Esse dever De evoluir O mundo Vamos fazer Raças puras É aí que surge Também a questão Da eugenia racial Que a raça pura Os genes bons Que é a separação Dos genes bons E genes ruins Só estão no homem branco Só estão no europeu Tudo que for misturado Disso Esquece Então o darwinismo social Ele só é uma grande desculpa Como sempre Do europeu Para saquear Na verdade Para retirar Tudo que o povo Tem de bom Que é a sua cultura Porque eles sabem O europeu Ele sabe que A cultura Ela é a base De uma sociedade Ela é totalmente A base Vamos lá Vamos aqui de novo Para mais alguns professores Olha aí O professor Mourão de História Está dando Um boa noite Para a professora Aqui do nosso estado De Rondônia Está me devendo Uma live É verdade Olha aí O Dom Diogo Que teve aqui comigo Semana passada Falando de revolução francesa Está dando um abraço Para a gente aí O professor O professor Mourão Está indicando aí Um vídeo Os deuses devem estar loucos E tem mais uma pergunta Do Berto Mas antes disso Eu quero fazer também Uma citação Que eu separei aqui Que vai cair bem No que você Colocou aí A respeito De superioridade Só que essa superioridade Ela vai se dar Na transcrição Das escritas Quando eu vou Produzir as obras Eu vou colocar ali Essa minha superioridade Essa citação Que eu trago É de um professor Da PUC De Minas Gerais Chamado Marcelo José Caetano E ele fala Ele é literário E ele fala o seguinte O texto literário Não é autônomo Em relação ao ambiente Histórico e cultural Em que é produzido Ele é um modo De projeção Das questões E pontos de vista Que configuram Esse ambiente Sintoniza-se Em alguma medida Com a percepção Própria Do seu tempo Noutros termos A experiência literária Não é exclusivamente estética Mas diz respeito A um certo modo De percepção Que é histórico-cultural Implica uma escolha Discursivo-ideológica Daquele que escreve Né? Então Quem escreve Narra o que quer Né? Faz a sua Tá? É... Todo Marcelo é fera O Mourão Tá? Tá? E aí Existe aqui Uma questão Do Berto Que tá perguntando Aqui a respeito Desse nazismo Do Hitler Da onde que surge Na verdade Esse nazismo Do Hitler Vai surgir Com essências Muito lá atrás Enraizadas Se a gente pegar Se a gente pegar o simbolismo Hitleriano A gente vai lá Pra Índia Tanto é Que a gente vai Falar do povo Indo-ariano Né? Na questão Hitleriana Então a gente A gente ainda Vai muito mais Pra trás Pra falar Dessa Dessa teoria De Adolf Hitler Que cabe citar aqui Que era um estudioso Um curioso Um cara Da ciência Que mandou Seus homens Pra outros lugares Do mundo Aí Pra fuçar E descobrir O que tava rolando De Não só de ciência Mas também Muito de ocultismo De Misticismo Enfim Ele vai vasculhar O mundo inteiro Eu sempre falo Que meu estudante Hitler Ele era louco Ele era louco Isso é um fato Ninguém pode desconsiderar isso Mas ele era muito Ele era extremamente inteligente O cara era Tanto que eu falo Gente Ele pega uma Alemanha Totalmente falida No final da primeira guerra mundial E transforma ela Em uma potência mundial Em pouco tempo Então assim Ele era Todos os defeitos do mundo Que ele tinha Mas a inteligência Também ele tinha Mas Voltando Falar dessa Dessa nação Dessa Dessa Serviço Que precisava se fazer Os Estados Unidos Também se aproveitou Muito disso Foi o momento Que ele enviou As caricaturas Do tio Sam Pra África também Porque ele também Precisava fazer Esse favor Civilizatório Pra nação Europeia E a frase maravilhosa Time is money Time is money E até hoje Time is money Vamos lá A gente está falando Aqui de capitalismo Desde o início É o capitalismo Começou Vamos trazer então Já faltam 13 minutos Vamos trazer Para a América Vamos lá Eu gostaria só de trazer Aqui para a América Trazer alguns dados E aí ver o que você tem Para trazer E agora a gente está livre Porque o imperialismo A gente cumpriu Certo? Beleza Vamos lá Na América Vou pegar lá O que está acontecendo Nos Estados Unidos Trazer só algumas questões 21 de fevereiro De 1965 Malcolm X É assassinado Um ano depois 15 de outubro De 1966 Início dos Black Panthers Como grupo Organizado Dois anos depois 4 de abril De 1968 Assassinato De Martin Luther King E aí eu gostaria Eu nem trouxe Nenhum livro dela Porque eu indico Tudo dela Assista Abrace Se vê na rua Só não nesse momento De pandemia Se tiver uma bolha Abrace Leia Angela Davis Nasceu em 1944 É contemporânea nossa Tem 76 anos E eu consegui Escutá-la Ao vivo O ano passado Que a Boitempo Fez um evento Aqui no Sesc Em São Paulo E eu consegui Estar presente Com essa mulher Maravilhosa Escutar e sentir A energia dela O que que a gente Tem aí De América Seja Brasil Ou seja Estados Unidos Qual reflexão Que a gente pode trazer E aí já pensando Também Tachelle Pra quem vai fazer Vestibular O que pode cair Aí nessa questão De atualidade É O racismo Infelizmente Não é um tema atual Mas que está É atual e não é Ele Brasil Vou falar Brasil Agora Ele é Enraizado Nesse país E eu tenho Uma raiva Quando alguém Fala assim Que isso é É mimimi Eu tenho vontade De dar na cara Das pessoas Eu sou branca Eu sou Eu sou Puxei a família A parte branca Da minha Da minha mãe Mas eu tenho orgulho Que meu pai É negro E eu não tenho Vergonha De esconder Essa história De que meu pai É negra Minha avó A mãe do meu pai Ela era negra É Exatamente Se você Está pardo Meu filho Nem Hitler Te quer Exatamente Eu vi um meme Hoje Gente Eu não lembro Em qual página Mas eu vi muito Que é Dos mesmos criadores Do pobre de direita Agora nós temos O pardo racista É perfeito isso O pardo racista É ótimo Mas assim No Brasil No Brasil A gente tem algumas coisas Aí pra conversar Por exemplo Quando a gente fala De universidade A gente tem as cotas Sim Que é uma Importante Da gente colocar Em pauta O Brasil Ele fala Que ele não É O Brasil Ele fala Ele tem o orgulho De dizer que é um país Que aceita todo mundo Mas a gente não aceita Nossos próprios Nossos próprios Povos E a partir do momento Que esse povo Veio pra cá É nosso também Faz parte da nossa história Faz parte da nossa cultura O nosso Nosso dialeto Afinal Tem palavras Que vieram desses povos Também Vieram Nós temos que ter orgulho Eu tenho orgulho Das minhas origens Não tenho vergonha Tenho muito orgulho Eu falo que foi um erro de tinta Que eu fiquei muito branca Mas eu tenho orgulho De ter saído negro Então assim O Brasil Ele é extremamente Preconflituoso Desde a sua formação Quando a princesa Isabel Assina a Lei Áurea E simplesmente fala Olha Vocês estão livres Mas Desculpa o palavrão Foda-se Vocês Procurem o caminho De vocês E eu vou ser livres Vocês estão livres E ao contrário De fazer a sua Indenização Para o escravo Ela faz a sua Indenização Para os senhores Ela tenta fazer A sua indenização Mas vamos adiantar O Brasil tem essa dívida Histórica Chegamos na nossa República Nada é feito Para melhorar A vida Dos descendentes De escravos Que estão aqui Continuam tendo Problema Eles não conseguem Empregos Eles não conseguem Moradia Eles vão fazer Eles vão fazer o que Criar as primeiras Comunidades As primeiras Favelas Vamos assim dizer Que ninguém aceitava Que eles fossem Trabalhar Vamos evoluindo Chegamos na Era Vargas A Era Vargas Tem Ser um pouquinho Mais bonzinho Coloca lá na Constituição Que a educação É direito de todos Independente de Cor, de gênero De raça De qualquer coisa Vargas Vai dar esses direitos E aí o Brasil Só vai evoluindo Mas escondendo O seu racismo Por que o Brasil Vai escondendo O seu racismo Hoje Dados reais 75% Das pessoas Que morrem Nesse país São negros São negros E ainda você Escuta bem assim Ah, mas era só Mais um preto Lá da favela Lá da favela Com certeza Era marginal Eu falo isso Porque eu escuto Essas falas Bom É Racismo Exatamente Nossa sociedade Alguns dados Importantes aí Na República Brasileira É que é o seguinte No início Da República Brasileira Quando o Brasil Se proclama República E o negro Ele é livre O que o Brasil Tenta fazer Uma política De embranquecimento Da sociedade Tem várias Políticas De extermínio Da classe negra Da sociedade E assim Não dando emprego E tudo mais Tipo Ah, um dia vai deixar De existir É aí que o Brasil Vai encher De imigrantes Para trabalhar Nas fábricas Porque um patrão Racista Branco Não vai Contratar Agora Dentro desse Processo De industrialização Do Brasil Um negro Como funcionário Uma outra coisa Que eu acho Que é importante A gente citar aqui Que aparentemente Nós somos duas Pessoas brancas E aí É importante A gente colocar A questão Do lugar de fala Quando as pessoas Falam do lugar de fala Geralmente elas excluem A pessoa Que não é Daquele gênero Ou daquele Daquele grupo Que está defendendo Então Ah, é branco Não pode falar De negro É hétero Não pode falar De LGBTQ+, É homem Não pode falar De mulher Só que o lugar De fala A gente tem que entender Eu sou um homem Hétero Aparentemente branco Eu posso falar De todos os temas Entendendo que Eu sou um homem Branco hétero Né Então Dentro do meu Posicionamento Eu não sei O que uma mulher Passa Eu não sei O que um negro Passa Eu não sei O que um gay Passa Um travesti Mas eu consigo Fazer a leitura E o estudo E me colocar A parte disso Para conseguir estudar Então O lugar de fala Não é ter que ser Para dizer E por isso Que a gente está aqui Hoje falando De racismo Porque a gente está Falando de imperialismo Na África Exatamente Vale lembrar Que alguns Políticos brasileiros Acreditavam que Em menos de 100 anos O Brasil seria Totalmente branco A ideia deles Era que Quando chegássemos Ao novo século Principalmente Quando chegássemos A metade Do novo século Nós seríamos Um país totalmente De pessoas brancas Por isso Incentivaram muito Os europeus Vem para cá Principalmente os italianos Eles gostavam Muito mais Os italianos Então assim Aí o Brasil Faz tudo isso Tenta fazer Essas leis Que tem Aquela mania A gente tem Mania de esconder As coisas Vou fazer uma lei Aqui para te agradar Mas também Não vou fazer nada Para que ela se cumpra E aí nós chegamos Ao nosso século XXI E nós continuamos Vendo essas mesmas Coisas acontecendo Continua sendo A maioria do jovem negro Continua sendo Os serviços Cada vez mais difícil Para o jovem negro Por mais especialização Que ele tenha O jovem negro Ele tem menos Oportunidade de trabalho E isso aumenta muito mais Quando é mulher negra O Brasil também passou Por um problema Muito grande Eu vou falar agora Na questão feminina Que é o Abuso no parto Que as mulheres Vão ter Sendo obrigadas A ter Filhos do parto normal E mesmo que elas Não tenham condições Então era o abuso obstétrico E isso acontecia Muito mais Com mulheres negras Porque os médicos Acreditavam Que as mulheres negras Elas tinham Biotipo Para ter Filhos Normal Independente Se o corpo dela Estava querendo ou não Eles queriam Impor aquilo E aí o Brasil Consegue Evoluir A um ponto De criar A condição de cotas Que não é tão antiga No Brasil As cotas Nas escolas E se discute muito E eu acredito Que possa ser Um dos temas Que possam cair Na redação Que aí vocês Podem falar Do racismo Estrutural Brasileiro Ah, não existe Racismo estrutural Que o racismo Estrutural Ele é só uma desculpa Para a gente Preguiçosa E aí eu aconselho Falar aqui um livro Que eu aconselho Ler realmente O cortiço Que é muito bom Para vocês entenderem Um pouquinho Sobre o que é Por que a gente fala Que o Brasil Tem racismo estrutural Eu quero que vocês Peguem a Constituição Brasileira Desde a sua formação Lá Da República Constituição Republicana Estou falando De Dom Pedro I Não E procurem E procurem Na nossa Constituição As leis Que eram Para o povo negro As leis Que estavam tendo Para esse povo Ter acesso A educação Acesso A saneamento básico Acesso A moradia Que é uma coisa Que não tinha Na Constituição Falava assim A todo povo Só que todo povo Não é todo povo É igual A democracia grega Que era para todo mundo E no final Não era para quase ninguém A todo povo pode Mas quem é esse povo? E a questão da cota Cota Ela não é esmola Nós temos que entender A diferença social Você precisa entender E a gente precisa entender Também O brasileiro Precisa entender Sobre o que é a cota Como funciona a cota E não existe cota Somente para indígenas Negros Existe cota também Para os estudantes De escola pública E também precisa entender Que a cota Ela não funciona Por exemplo Eu vou fazer A minha inscrição Sou branca Mas eu não vou fazer Para a cota Sempre estudei Em escola pública Mas decidi Que não quero fazer Para a cota Então eu vou fazer A minha inscrição Para o geral Para concorrer Nas vagas gerais Não está dizendo Que o negro Ele vai concorrer Eu vou concorrer Diretamente com a pessoa Que se inscreveu na cota Um cotista O cotista Ele faz a inscrição Para a vaga dele Eles concorrem Entre eles E não entre todo mundo Que isso também existe Aquele Ai meu Deus Eu não consegui passar Porque tinha um negro Que ganhou o meu lugar Ai eu não consegui passar Porque tinha um indígena Que ganhou o meu lugar Não Você tem as suas Suas inscrições Você tem a sua Livre concorrência E os cotistas Tenham deles Eles concorrem entre eles Então não é injusto E aí também não é injusto Pela desigualdade social Você é Desculpa É de Minas Eu sou de São Paulo São Paulo Eu não posso comparar A sua educação Com a que eu tenho aqui Você aí tem Internet A internet de vocês aí É maravilhosa Aqui na minha cidade O acesso a cursos A tudo aqui Talvez pra mim Seja muito maior Aí entra uma outra questão Muito importante também Que é a meritocracia A gente precisa concluir Em dois minutos Mas a questão da meritocracia É muito importante também Recorrente Para as pessoas Conseguirem utilizar Nos discursos De redação Que pode ser também Que você possa usar Esse argumento Porque Tem um grupo de rap Aqui em São Paulo Maravilhoso Que é o Racionais MCs Que eu acredito Que o mundo inteiro Deva conhecer Se não conhece Conheça É Fala É um grupo De pessoas negras Da periferia aqui de São Paulo Que ele fala A gente nasce Mil passos atrás A gente tem que dar Mil passos Para chegar no zero Lutando contra a fome Lutando contra O pai alcoólatra Batendo na família inteira Uma família com Cinco, seis crianças Dentro de um barraco Lutando contra A polícia chegando Invadindo sua casa E colocando você Para a rua Falando que aquilo ali Não é ocupação Falando que aquilo ali É invasão Né Que aqui Exatamente Então como Como ser igual Já começando Mil passos atrás Exatamente Só para vocês Terem uma noção Galerinha O caso das cotas Foram criadas Em 2012 É uma lei Super recente Quer dizer Olha aí Para trás Quanto Nós temos De oportunidades Perdidas Para um povo Né Para as pessoas E quanto Que a gente Está Agora Em 2020 Discutindo isso Será que Tatieli 20 segundos Ai meu Deus Tchau Beijo Tchau Obrigada Valeu Fica Bora Historiar Siga história Em casa Gratidão Gratidão Não tem como Temos 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 A CIDADE NO BRASIL